Bom dia! Boa noite! Boa tarde! Adeus! Até logo! Sim! Não! Por favor! Se faz favor! Obrigado! Obrigada! Muito obrigada! Muito obrigado! Obrigado pela sua ajuda! Obrigada pela sua ajuda! Sou litúrgios! De nada! Está bem! De acordo! Quanto custa, por favor? Desculpe! Não compreendo! Compreendi! Não sei! Proibido! Onde é a casa de banho, por favor? Feliz Ano Novo! Feliz Aniversário! Boas festas! Felicidades! Parabéns!